Olá pessoal do segundo período, mais uma aula nossa de Direito Empresarial, professor Demilson Pereira Ribeiro. Bom, nessa aula aqui nós vamos continuar o estudo. Nós estamos na aula 14 do nosso cronograma de aulas. Na aula passada, o que nós começamos a estudar? Falei para vocês. Até a aula 13 nós estávamos estudando dentro do Direito Empresarial o que nós poderíamos chamar de Teoria Geral do Direito Empresarial. O que é a Teoria Geral do Direito Empresarial? São os institutos jurídicos, as normas fundamentais, os princípios elementares. É a base do Direito Empresarial. Então, até a aula de número 12 nós estudamos a base do Direito Empresarial. Essa base é fundamental para que daqui para frente a gente possa estudar as ramificações, os detalhamentos, os ramos mais específicos do Direito Empresarial. Então, a Teoria Geral do Direito Empresarial agora nos vai servir de base para que possamos estudar a ramificação do Direito Empresarial, na qual nós nos encontramos neste momento, que é o chamado Direito Societário, onde nós estudamos aqui as espécies de sociedades empresariais. O próximo ramo nosso que nós vamos estudar, que é o que nós chamamos de Direito Cambiar, que é onde nós vamos estudar os títulos de crédito. E o último ramo que encerra o nosso semestre, que é o que nós chamamos de Direito Falimentar, onde nós vamos estudar a falência, a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Ok, então? Bom, então todo esse arcabouço que nós construímos, essa base que nós construímos com a Teoria Geral do Direito Empresarial, agora vai servir muito para essa parte que nós estamos aqui, que é o Direito Societário. Na aula 13 nós começamos a estudar, né? E aqui nós vamos ampliar um pouquinho mais. Então, nós estamos estudando os tipos de sociedades empresariais. Aqui eu quero recordar com vocês que na aula 13 nós estudamos as chamadas sociedades não personificadas. O que que quer dizer isso juridicamente quando eu digo que uma sociedade ela não é personificada? A principal consequência jurídica do fato de essa sociedade não ser personificada é aquilo que nós havíamos falado. Ela não terá a chamada autonomia patrimonial. Então, não haverá distinção entre o patrimônio do empresário e o patrimônio da sociedade empresária. Tá certo? Então, na aula passada, quais foram as sociedades não personificadas que nós estudamos? Nós estudamos primeiro a sociedade em comum, que se encontra a previsão legal aqui nos artigos 986 e 990 do Código Civil. Depois, na sequência da aula 13, nós estudamos a sociedade em conta de participação, que tem previsão nos artigos 991 a 996. A grande característica da sociedade em conta de participação, nós vimos que ela rima, não é? Sociedade em conta de participação, não. Não tem nome empresarial. Agora, continuando o nosso estudo no direito societário, nós vamos estudar aqui as sociedades personificadas. Sociedade personificada, vamos lembrar, a sociedade, ela adquire a personalidade jurídica com o seu registro no lugar próprio, que é a junta comercial, que é o registro, onde ocorre o registro empresarial. No direito brasileiro, no direito empresarial brasileiro, nós temos todas essas sociedades aqui como consideradas sociedades personificadas. Então, nós temos a sociedade simples, a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, a sociedade limitada, a sociedade em comandita por ações, a sociedade cooperativa e a sociedade anônima. Eu disse para vocês que isso aqui é muito importante em termos teóricos, para você ter uma boa base teórica, quando você pensar em fazer um concurso. Para a sua vida profissional, aqui nós destacamos quatro. A sociedade simples, a sociedade limitada, LTDA, a sociedade cooperativa e a sociedade anônima, a SA. Estas quatro, elas, sem dúvida nenhuma, elas têm uma repercussão. Bom, então, vamos lembrar, a gente desenvolver o nosso método de estudo, lembrando que estudar, sempre estudar, e não é estudar de qualquer jeito, é estudar de maneira metódica, usando métodos, usando principalmente a metodologia criativa, metodologia ativa de aprendizagem. Nós temos estudado através, especialmente, dos esquemas, dos mapas mentais e do nosso caderno inteligente. Então, eu já coloquei aqui para vocês os tipos de sociedade empresariais no nosso método de estudo esquematizado, então, está aqui o esqueminha. Sociedades no Código Civil. Nós temos duas, não personificadas e personificadas. As não personificadas, nós temos duas que nós já estudamos na aula passada, que é a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. Lembrando que a sociedade comum, nós podemos também ler nas provas a chamada sociedade de fato, é aquela que existe, mas não tem nenhuma forma de registro. A sociedade irregular é aquela que existe, ela tem os seus documentos, mas esses documentos ainda não foram levados a registro. Bom, e as sociedades personificadas? As sociedades personificadas são essas que nós vamos estudar, daqui até o momento que a gente encerra essa parte chamada de direito societário. Aí nós vamos estudar, então, a sociedade limitada, a sociedade anônima, a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples e a sociedade em comandita por ações. Ok, pessoal? Bom, mais uma vez, eu já falei para vocês, se vocês tiverem dificuldade, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem uma folha e façam o que nós chamamos de quadro geral das sociedades personificadas. Esse quadro geral das sociedades personificadas é para que vocês possam memorizar de maneira correta essas sociedades, porque elas vão ser muito cobradas de vocês. Aí nós entramos aqui na classificação das sociedades personificadas. Como vocês bem sabem, toda classificação é feita com base em um critério. Se não houver um critério, não haverá seleção, não haverá organização, combinação, portanto, não existe classificação. Então, nessa primeira parte da classificação aqui, o nosso critério de classificação é o objeto. Então, é o critério classificatório, objeto. De acordo com esse critério classificatório, chamado objeto, nós podemos dividir as sociedades em dois grandes grupos. Sociedades empresárias e sociedades simples. Lembra aqui comigo? Atividade empresária é aquela exercida por quem exerce uma atividade como empresário. E atividade simples é aquela que exerce uma atividade que pode até ter um cunho econômico, mas não tem natureza empresarial. Então, dentro dessa classificação, a sociedade empresária nós vamos ter sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, sociedade anônima e sociedade simples. Agora, na sociedade simples, eu quero que vocês observem comigo. Então, vamos ver a diferença? Por exemplo, a sociedade anônima, ela é sempre sociedade empresarial. A sociedade que nós temos aqui embaixo, ó, sociedade cooperativa, ela é sempre sociedade simples. A sociedade simples pura, ela é sempre simples. Então, o que que sobrou aqui as três iguais que nós vamos ver ali que sobraram, né? Sobrou aqui, ó, a sociedade em nome coletivo está nos dois grupos. A sociedade em comandita simples está nos dois grupos. A sociedade limitada está nos dois grupos. Aí você vai destacar também comigo aqui essa observação, que essa sociedade em comandita por ações, ela não aparece no segundo grupo, tá certo? Então, o quadro geral de sociedades personificadas é isso. É você pegar uma folha, fazer uma classificação, trabalhar com cores diferentes, destacando. Previsões legais, gente, lembrando, as sociedades, elas não podem ser inventadas teoricamente, né? Essas sociedades, elas têm que ter previsão legal. O que que nós falamos em previsão legal? É estar prevista em lei. Aí a gente começa aqui com o artigo 982 do Código Civil, que fala que, salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto um exercício de atividade própria de empresário. Então, a sociedade empresária é aquela que exerce uma atividade típica de empresário. Se ela não exercer isso, nós teremos a sociedade simples. Então, está aqui os dois grupos, ó, sociedade empresária, sociedade simples. Agora, olha o parágrafo único. O parágrafo único, ele diz que, independente do seu objeto, considera-se sociedade empresária a sociedade por ações, que eu acabei de mostrar ali atrás para vocês. É a SA, muito conhecida como Sociedade Anônima. E é considerada a sociedade simples sempre, a cooperativa. Então, isso aqui, ó, é artigo que sempre cai em prova. O artigo 983 do Código Civil, ele também fala o seguinte. A sociedade empresária, destaque aí comigo, deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos artigos que estão aqui. 1039 a 1092, que são aqueles que nós acabamos de ver ali. Já a sociedade simples, que está aqui embaixo, ó, sociedade simples, Ela pode se constituir como um daqueles tipos de sociedade empresarial e não fazendo ela subordinar-se àquela que lhe é própria, ok? Então, nós temos aqui algumas considerações fundamentais para esse entendimento introdutório na nossa matéria. Número 1, veja comigo aqui. A sociedade incumandita por ações e a sociedade anônima serão sempre sociedade empresária. Isso aqui sempre cai em prova de concurso, ok? Fica de olho. Então, a sociedade incumandita por ações e a sociedade anônima, até porque a sociedade anônima também é uma sociedade de ações, Então, sempre que tiver ação, nós temos sociedades empresárias. A sociedade simples, ela pode se referir a um objeto, natureza, ou a um tipo societário. Então, fica de olho nisso, hein? A sociedade simples pura, presta atenção no termo técnico, ó, sociedade simples pura, é uma sociedade de natureza simples, que adotou como tipo societário uma sociedade simples. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é que as regras do tipo societário simples, elas são consideradas regras gerais das sociedades. Então, elas vão servir como base para os outros tipos societários, para ajudar na identificação de determinados detalhes legais específicos desses tipos empresariais. Agora, vamos ficar de olho aqui. Primeira coisa que a gente tem que saber e recordar é o registro. O registro, que deve ser feito na junta comercial do Estado, ele, quando nós fazemos o registro, essa sociedade, ela adquire personalidade jurídica. Já que ela adquire personalidade jurídica, ela adquire autonomia patrimonial. Então, o patrimônio do empresário vai ser diferente do patrimônio da sociedade empresária. Ela adquire também autonomia negocial, vai negociar em nome da empresa e não em nome dos sócios. Além disso, ela adquire também o que nós falamos lá, que é a autonomia judicial. Ela vai poder propor as próprias ações na justiça. Então, vamos ficar de olho. Registro. Onde devo registrar a sociedade empresária? Na junta comercial. Onde devo registrar a sociedade simples? No registro civil das pessoas jurídicas. É cartório. Isso aqui também sempre muito cobrado em questões de concurso e prova. Tá joia? O artigo 1150 do Código Civil diz o que? O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis. Esse registro público de empresas mercantis, ele fica a cargo de quem? Da juntas comerciais, que nós já falamos, que são de âmbito estadual. E a sociedade simples, onde vai ser registrada? No registro civil de pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer as normas fixadas naquele registro. Olha a palavra-chave. Registro. Se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Então, aqui eu tenho uma observação. Olha, exceções à regra do registro. O que eu tenho? A sociedade de advogados, ela tem que ser registrada na OAB. E a cooperativa, que mesmo sendo uma sociedade simples, ela será registrada na junta comercial. Vamos trabalhar um pouco, então, a classificação? No 4.1 da nossa matéria, esse tópico, nós vamos trabalhar sociedades de responsabilidade ilimitada, de responsabilidade mista e de responsabilidade limitada. Aqui, qual que é o nosso critério de classificação, então, gente? É a responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. Então, vamos lá. Primeiro, na sociedade de responsabilidade ilimitada, o sócio responde com seus bens pessoais por dívidas empresariais contraídas. O exemplo aqui é a sociedade em nome coletivo. Esse é o grande exemplo. Agora, vamos ver aqui a chamada sociedade de responsabilidade limitada. Na sociedade de responsabilidade limitada, o sócio, ele não responde com seus bens pessoais por dívidas empresariais contraídas. Quais são os exemplos? A S.A., a sociedade por ações, e a limitada, a sociedade limitada. Por último, o que nós temos aqui? Terceiro ponto, responsabilidade mista. Então, primeiro, nós vimos a responsabilidade ilimitada. No segundo, nós vimos a responsabilidade limitada. E agora, vamos ver a responsabilidade mista. O nome em si já é muito esclarecedor. O que quer dizer a responsabilidade mista? É a junção das outras duas hipóteses que nós vimos. A responsabilidade mista, nós teremos ao mesmo tempo, simultaneamente, a responsabilidade ilimitada e a responsabilidade ilimitada. Nesse caso, então, o que eu vou ter? Eu vou ter um sócio com responsabilidade ilimitada e um sócio com responsabilidade ilimitada. Quais os exemplos que nós temos no nosso direito? O mais importante é a sociedade em comandita simples. Na sociedade em comandita simples, eu tenho o sócio comanditado. A gente pode fazer uma memorização aqui. Ele é o coitado, porque ele vai responder ilimitadamente. E o sócio comanditário. E aí, a gente faz uma brincadeira aqui para memorizar. O comanditário, ele não é otário. Por isso, a responsabilidade é limitada. Tá joia? E aí, vocês procurem fazer o nosso glossário empresarial com essas brincadeirinhas de memorização também, para depois não confundir. O que diz o tópico 4.2 aqui? Sociedade de pessoas e sociedade de capital. Aqui, a nossa classificação, ela toma como critério o que, pessoal? Ela leva em consideração o grau de dependência da sociedade em relação às qualidades subjetivas do sócio. Aí, eu vou ter as sociedades de pessoas. É aquelas que as características dos sócios são imprescindíveis para o sucesso da sociedade. E a sociedade de capital. É aquela em que as características dos sócios, elas não são imprescindíveis. Sendo o capital, o primordial, o mais importante. Bom, 4.3. O que nós temos? A sociedade contratual e a sociedade institucional. Aqui, o nosso critério classificatório é o regime de constituição e dissolução do vínculo societário. Então, primeiro, nós vamos falar da sociedade contratual. O que seria uma sociedade contratual? É aquela que tem como instrumento constitutivo o contrato social, sobre o qual incidem os princípios contratuais. E a sociedade institucional? É aquela que tem como instrumento constitutivo o estatuto social. Ele deverá observar a lei 6.476. Aqui não são princípios contratuais. Aqui nós estamos falando de princípios institucionais, porque nós temos uma instituição. Então, eu tenho um exemplo aqui para a gente elucidar bem o conteúdo. Veja, João da Silva, ele é sócio de uma limitada. A limitada é um tipo de sociedade o quê? Sociedade contratual. Então, ela é regida por princípios contratuais. Aí vem uma questãozinha. Caso ele faleça, o seu herdeiro ingressará na sociedade? O que nós vamos responder? Em primeiro lugar, é necessário verificar se o contrato autoriza o terceiro a integrar na sociedade. Caso positivo, também é preciso questionar o seguinte. Ao herdeiro, se ele deseja ingressar na sociedade, em obediência ao princípio de quê? Que princípio que nós temos aqui? Ninguém está obrigado a contratar. Isso aqui é o princípio da liberdade. Então, é indiferente o que ocorre em uma SA, que é uma sociedade institucional. Nessa hipótese, caso João da Silva faleça e suas ações permaneçam, essas são automaticamente transmitidas para os herdeiros, por expressa disposição legal. Então, a lei imediatamente determina a transmissão dessas ações. Agora, 4.4. O que nós temos? A nacionalidade das sociedades. Quando que nós temos uma sociedade nacional? Alguma coisa que parece muito simples, né? Mas que nós temos que lembrar que nós temos que responder com base na lei. Então, a sociedade nacional tem requisitos, e são dois. O primeiro requisito é a sede da administração no Brasil. O segundo requisito é a organização dela de acordo com a lei brasileira. Isso está previsto no artigo 1126 do Código Civil, que diz o quê? É nacional, então aqui eu tenho a sociedade nacional, a sociedade que é organizada de conformidade com a lei brasileira, e que tenha no país a sua sede de administração. Então, para uma sociedade ser considerada nacional, ela tem que obedecer esses dois requisitos. Organização conforme a legislação brasileira, e sede administrativa no Brasil. Senão, ela não é considerada uma sociedade nacional. Bom, o parágrafo único ainda diz que, quando a lei exigir que todos ou alguns sócios sejam brasileiros, as ações da sociedade anônima revistirão no silêncio da lei a forma nominativa, quando a gente estiver estudando especificamente a sociedade de ações, a sociedade anônima, nós vamos ver os tipos de ações. Aí, diante desses tipos de ações, nós vamos ver mais detalhadamente isso. Então, a sociedade estrangeira é aquela que a lei exige a autorização. Então, veja bem, a sociedade estrangeira, a lei exige a autorização do Poder Executivo Federal. Isso está onde? No artigo 1134, que diz que a sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no país, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, resolvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade brasileira. Isso ela pode. Aí eu trouxe até um enunciado aqui da 5ª Jornada de Direito Civil, que diz o seguinte, a sociedade estrangeira pode, independentemente de autorização do Poder Executivo, ser sócia em sociedade de outros tipos, além das anônimas. Vamos detalhar um pouquinho, então, a sociedade simples? A sociedade simples, eu expliquei para vocês, ela é uma sociedade contratual. Portanto, o instrumento constitutivo dela é o contrato social. Vocês podem digitar no Google e achar modelos de contrato, né? Então, vamos ver aí que a sociedade simples, ela é uma sociedade contratual e outro é um contrato social. O contrato social, ele deve obedecer as regras gerais do artigo 935, 997 do Código Civil. Eu coloquei aqui para que vocês possam observar detalhadamente. Não vou ver detalhadamente aqui com vocês, mas eu quero destacar algumas coisas. Então, a base legal é o artigo 997 do Código Civil, e ele diz claramente, a sociedade constitui-se mediante contrato escrito. Então, a primeira coisa que cai muito em concurso, o contrato pode ser verbal? Não, só escrito. Mas esse contrato, ele pode ser particular ou ele pode ser público. E além das cláusulas estipuladas pelas partes, que são cláusulas pessoais que eles podem estipular, existem as chamadas cláusulas específicas, essenciais. E são essas que tem aqui no artigo. Aqui nós temos, por exemplo, a qualificação dos sócios, nós vamos ter a questão da denominação, do objeto, sede, prazo da sociedade. Então, capital social. Esses detalhes, vocês têm que ficar de olho. Tem que aparecer no contrato. Porque se não aparecer no contrato, esse contrato é um contrato viciado. Ele contém um vício. Um vício que está no sentido de o conteúdo deveria aparecer e não apareceu. Ok? Bom, outro aspecto no 5.2 aqui é a pluripessoalidade. Para que a constituição de uma sociedade simples exigem-se duas ou mais pessoas, que é a pluripessoalidade. Aí, em razão da pluripessoalidade, que é uma regra, né? A sociedade simples, ela não pode ser unipessoal, um único sócio. No entanto, nós temos uma exceção. E como sempre, as exceções aparecem muito, né, gente? Aí temos a sociedade unipessoal de advocacia. O Estatuto da OAB, a Lei nº 8.996, de 94, no artigo 15, diz claramente. Os advogados podem reunir-se em Sociedade Simples de Prestação de Serviço de Advocacia ou constituir Sociedade Unipessoal de Advocacia. Então, essa é uma exceção que aparece no Estatuto da OAB e eu quero que vocês fiquem de olho. Depois de constituída, admite-se a unipessoalidade temporária e incidental. Porque, imagina, foi constituída uma sociedade com dois sócios. Mas, infelizmente, um sócio faleceu. Aí, aquela sociedade, ela é uma sociedade unipessoal, temporária ou incidental. Eu tenho um prazo para reconstituir. Esse prazo aparece muito em prova sempre. Prazo de 180 dias para recompor a pluralidade. Aí, eu tenho o Código Civil, no artigo 1033, falando Dissolve-se a sociedade quando ocorrer o quê? A falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 dias. Agora, vamos falar um pouquinho das cotas sociais. Primeiro, vamos trabalhar o conceito. As cotas sociais, elas são o quê? Conceito. São frações do capital social que conferem ao seu titular um direito sócio. Aqui, eu tenho uma questão aberta, que é sempre perguntada em concurso. Por que o direito de sócio é um direito de duplo aspecto? Aqui, o nosso grande mestre do direito empresarial, saudoso mestre Rubens Requião, ele afirmava que o direito de sócio é um direito de duplo aspecto por o seguinte. Primeiro, tem o aspecto social, que é a condição de ser sócio. Votar, participar das decisões, fiscalizar, administrar, etc. E o outro é um aspecto econômico, porque há um direito econômico. Participar dos lucros, da sociedade, venda de cotas e a vez. Ok? Bom, quem pode ser sócio? Essa é uma pergunta muito importante. Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica podem ser sócios. Fica de olho nisso. Aí, a questão de concurso também é muito importante. O incapaz, ele pode ser sócio da sociedade? Sim, desde que observados os pressupostos. Quais são os pressupostos? Artigo 974, parágrafo 3º, diz o quê? O registro público de empresas mercantis, que está a cargo da junta comercial, deverá registrar o contrato ou alterações contratuais da sociedade que envolve sócio incapaz, desde que atendido de forma conjunta aos seguintes pressupostos. Primeiro, o sócio incapaz, ele não pode exercer a administração da sociedade. Segundo, o capital social deve ser totalmente integralizado, totalmente pago. Terceiro, o sócio relativamente incapaz, que como eu já expliquei para vocês, é aquele maior de 16 e menor de 18, ele deve ser assistido. E o sócio absolutamente incapaz, nas hipóteses, por exemplo, do menor de 16, ele deve ser representado por seus representantes legais. Aí eu tenho uma questão aqui importante. É possível a sociedade entre cônjuges? A princípio, sim. Desde que eles não sejam casados no regime de comunhão universal ou separação obrigatória de bens. Isso está no artigo 977, que diz que faculta-se, ó, permite-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou da separação obrigatória de bens. Aí cabe uma observação. Desde que substancie pedido motivado de ambos os cônjuges, é possível a alteração do regime de bens. Então, no Brasil, é possível a alteração do regime de bens. E com isso, nós podemos corrigir esse probleminha aqui. Formação, formas de integralização das cotas sociais. Já falei para vocês que subscrição é a promessa de pagamento. Então, eu tenho uma sociedade formada por esses sócios aqui e cada um prometeu subscrever esse percentual do capital social. Aí, a integralização é o pagamento. Aqui, eu posso integralizar o pagamento com dinheiro, com bens móveis, bens imóveis e até com a prestação de serviço. Essas expressões, elas são muito importantes. Vocês devem colocar no nosso vocabulário. Subscrição é o comprometimento com determinado percentual. Integralização é o pagamento mesmo. Na sociedade simples, é possível integralizar com tudo aquilo que eu falei para vocês. Dinheiro, bens móveis, bens imóveis, prestação de serviço. Caso a integralização, que é o pagamento, seja efetuada por meio de bens imóveis, há a imunidade especial do ITBI, que é o Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis. Isso está previsto no artigo 156, parágrafo 2º da Constituição, para incentivar o mundo empresarial, para que não ocorra mais uma entrave na vida empresarial. O Código Civil também, no artigo 1006, nos traz uma orientação muito importante. O sócio, cuja contribuição consiste em serviços, não pode, salvo convenção contrária, em pregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado dos seus lucros e até excluído. E o sócio remisso, gente, que é outra expressão que vocês têm que pôr no nosso glossário. É o sócio que deixou de integralizar total ou parcialmente suas cotas sociais. Que medidas podem ser tomadas contra o sócio remisso? A indenização, a exclusão e a redução da sua cota. O artigo 1004 do Código Civil, no parágrafo único, ele diz claramente, verificada a mora, que é o atrasa, demora, né? Lembra disso, mora, demora. Poderá a maioria dos demais sócios preferir a indenização, a exclusão do sócio remisso, ou reduzir-lhe a cota ou montante já realizado? Pessoal, aqui eu termino a nossa aula. Agradeço muito sempre a atenção de vocês. Quero reiterar o pedido. Continue construindo o nosso caderno inteligente. Façam mapas mentais, façam teoria em quadros, né? Fazendo quadros comparativos, quadros sinópicos, porque é só assim que a gente aprende. É estudando mesmo. E estudando, como eu sempre falo, não só estudando em quantidade, mas em qualidade, aprimorando seus métodos de estudo. Outra coisa que eu quero lembrar a vocês é para que vocês coloquem OK lá no YouTube, na aula estudada. OK, pessoal? Então, abraço. Fiquem com Deus. Estudem bastante. Até a próxima, se Deus quiser.